011 é iniciando patrulhamento que é pqv 011 é iniciando patrulhamento que é pqv 011 é iniciando patrulhamento que é pqv Um script de cachorro 011 é iniciando patrulhamento que é pqv Tô com um policial pedindo assistência, KCL Tem o que, TH? Já, tá na mão Nossa, eu me perdi aqui, velho, entrei num beco Sai na rua ainda, olha Olô Tá bem lagado o bagulho É por aqui, hein Quero me dizer que tá no QTH aqui, ó Troco de tiro, hein Cadê? Aí na frente O cara trocou tiro aqui, ó Ah, então é na frente, então Passou Igor, você não tem o GPS aí não? Sumiu, sumiu, sumiu Parece que o policial foi morto aí, foi e sumiu Tem mais aqui, ó Tô louco Ó o Mike ali, ó Acabou de subir a escada Ah, então o Mike tá vivo, né? Tô louco Nossa, eu fiz um skin da Rocam aqui improvisado Da Rotam Da Rotam? Ah, esqueci de mandar, Tinex Fica, pensa numa skin que ficou linda Me dá, me dá, me dá, me dá Ah, deve ter ficado mesmo Imagina, improviso Imagina, improviso Só pra gravar Tá, vai, veragem G21 a gente toma no patrulhamento, que é a PQRV Ah, 011 aí tá com Com um distúrbio Deslocado até o QTH 043 Já não disse QTI O cara quer me foder mesmo, né? 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 Pode passar, Fanta Vai ser casa abandonada, hein? É mesmo, esqueci que você não pode ficar perto do ELS Uhum Cidade que é rio Positivo Nossa senhora Costando, encostando pelo QTH Positivo Opa, tiro Tiro, tiro, tiro Nossa, civil baleado, civil baleado Tem civil baleado, não quer TH aí Quem puder chama uma ambulância aí Brevidade, brevidade, brevidade pra vítima Tem um correndo, KSL, pode pegar ele? Nossa, velho, o trabalhador ainda, olha Que bosta, tudo por causa dessa tranqueira Foi vítima, ele assaltou? Ela mirou nele na hora que nós chegou E atiramos pra cima dela Ela atirou nele e um disparo meu Com certeza acertou nele também Porque estavam bem próximos Cadê a vítima? Essa daqui? Tomar o SAMU pra ela Aqui, a vítima, aqui A vítima é o homem aí Ué, tá andando sozinho, pô Tomei o SAMU, KSL Tá vindo Eu tô com... Opa, cadê o tiro, hein? Nossa Eita, nossa Nossa, velho Apoio, papo Apoio Nossa, velho, tá spawnando sozinho Eita Pô, é... Pô, é... Era... Trouxe... Era então... Uma emboscada Se eu falar pra vocês que era a QRU de sete indivíduos armados que caiu pra mim Pior que apareceu do nada Nossa, o SAMU chegou logo do meu lado Oficial... Oficial aí da polícia É... Preso em uma emboscada aí pela... Grumer Rua Grumer Positivo... Ah, mano... Tô aqui, pega na mão, né? Tô É... Felicito convite Pode sentir DP Felicito convite Modo de alargamento agora Rua Grumer 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 Esqueci, velho Lembrei agora Rua Grumer Opa, aqui, aqui, aqui Tirotei, hein? Tirotei Rua Grumer 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 O policial tá aqui Ali embaixo, ali embaixo Aqui, ó Pô, eu já Não, não, é... Inocente Caramba, tio Muito bem Oi, Igor Oi Muito bem Mas bate Muito bem o quê? Já crachou Então E nem foi vocês Foi o Samo Deixa eu pegar uma arma Aqui na minha Logo, logo Isso resolverá, né, existing Com fé em Deus E não manda a favela Entra Steve, é aqui Steve Ué Ah não, é seu Tá certo Nossa Senhora, matou meu Mike Quem puder mandar convite Já mandei, já Não, o outro lá bugou Não, deu pra entrar lá Ah tá Rapaz, eu matou meu Mike, velho Ah Coisa de cheguei hein Ah, certo Realmente é isso, retomando patrulhamento KPGV Ah Rotan tá tocando terror aqui Porque eu vou passando e vai todo mundo correndo No meio da rua Ah St hub St hub Okay Que é rio aí hein, tem um indivíduo ando armado Steven, não sei se que tem aí Aprovido armado Positivo Positivo Tá na ponte na ponte aqui ó pai fio joga a arma no chão filha da mãe desgramada olha o armamento foi querer, não, M4 foi querer reagir rap, reagiu é tiro, na certa ó, a Z31 tá com não, deu que ter M4 vai fazer a guarda do local aqui até chegar do IML positivo a 011 aí vai retomar o patrulhamento normal, que é a PQRV 043 vai retomar o PTM no turno, que é certo PQRV passando o QRV pra mim, PQRV positivo vou guardar os detalhes aí E aí 10 segundos retomando o patrulhamento que é a PKV É pra trás ou aqui mesmo? O GTH está sendo informado 10 segundos retomando o patrulhamento que é PKV Eita, a mulher reviveu velho E com essa é o mandamento 031 retomando o patrulhamento que é PKV O GTH está na mão Já não sei se o que tem 10 segundos retomando o patrulhamento que é PKV Tô com uma mulher armada aí Tanta mulher Tão sem retos Eu conheço em andamento 10 segundos retomando o patrulhamento que é PKV A gente tem uma que tem Central Pike 10 segundos ret thor Eita EITA Estamos vivos tamo bem eu tô com uma mulher arrumada aí as portas voando que tem a nota milônio ksl que tem porta pra todo lado olha o cara da moto velho ksl se eu tivesse sem o ls aquela batida lá a viatura tinha positivo que tem que tem é a vetora que chegar só desliga tudo os ls para não só o rafael pode ficar eles vão parar o acompanhamento acompanhamento a devagar e não tá com ele não tá falando tá vindo aqui ó não tá parando e aí e aí ele não passa agora deu pinot altas barbeiragem se ele jogar para a direita bateu num poste se ele entrar na direita ao circo tá reto aí perdeu 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 sai 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 ladrão sequestrador uma sequestrador uma sequestrador você viu o cerco rafael tá aí sim opa eita meu deus e eu apertando uma geral no carro e eu apertando para prender a clientina eu também apertando para prender e aí o macio tá ali no carro tô com o nome da vida armada em a gente tem um arquiteto o arremate nossa é a confusão aí o finalização ocorrente já pensava com soube essa treta que deu aqui a viatura que puder encostar aí no apoio pode vir aí já a gente está na QP caminhou aí tio o copão finalizando a ocorrência eu e ele já encaminhando o corpo o lixo já encaminhou o veículo até o pátio que é sério a gente vai pegar pelo outro lado é mais em cima é no andar de cima ali positivo positivo fazer o cerco aqui por aqui que é sério quer acertar o ventiro aí opa tem um indivíduo ali hein bora 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 aí para para tem que dar H hein tem que dar H opa tem que dar pelo QTH tiro tiro aqui em cima toma cover toma cover toma cover se protege atrás da viatura vai 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 vou ir aí no apoio sem atropelar os cara Igor sem atropelar os cara e o opa ali hein nossa velho o policial cruzou bem na frente morreu foi a mesma coisa que o meu assim isso aqui eu consegui nossa senhora raffael rafael já deu um rola no cara New em Pra baixo é new Vixi mano, FPS tá 10 Nossa mano, é meu Steve que morreu velho Meu Steve Meu Steve